Que é sparring? Agora eu fiquei sabendo, não vai de sexta. Sexta sempre chove, tem um... Como que é as suas aulas? Segunda, quarta e sexta e sexta é sparring? Segunda, quarta e sexta é parte técnica, bastante técnica, uma hora e meia de aula. E sexta-feira é... É só madeira. Quando o filho chora, a mãe não vê. Muita gente foge do sparring, né? Foge. E tem muitos que só vai no sparring, eu acho meio esquisito. Os caras gostam só no sparring? Gostam. Mas é onde aprende mesmo? No sparring? É onde você vai testar as coisas que você aprendeu durante a semana, né? É, porque geralmente quando você vê o pessoal fazendo manopla, é muito bonito. Aí na luta o pessoal não executa tão plástico quanto na manopla, né? Então o sparring é muito importante. É muito importante. A parada da manopla é uma coisa legal porque muitas vezes a gente faz aquela manopla bonita, né? A sequência, né? Doze golpes. Mas e tem a manopla que a gente faz que é a técnica, né? Que é a específica pra uma técnica que ele tá desenvolvendo ali, pra fazer em cima do adversário. Tipo a do Breno que a gente tá falando agora, né? Isso, o Breno a gente faz. Aí você... Obrigadão, mano. Mago aí, tereza. Muito obrigado. Essa do Breno aí, tipo, foi legal que você mostrou no vídeo, você mostra ele treinando e a execução, né? No... Na luta. Quem que era? Farias mesmo? O Ari Farias. Ari Farias. Nossa, que nocaute, hein? É, foi legal. Que mãozinha aposada, hein? Imagina você que treinou ele pra executar dessa forma e quando ele executou, lona. É, porque geralmente a gente vê o... assiste bastante vídeo do adversário, né? E essa é a parte técnica, né? Então a gente assiste o vídeo do adversário e tenta, como se fosse assim, fazer como se o seu adversário... a reação do adversário num determinado movimento, né? Sim. Então do jeito que ele joga um jab, do jeito que ele joga um direto. Então a gente monta um específico pra que ele execute. Então a gente repete, repete, repete aquilo pra estar bem vivo. Quando chegar na hora, mandar com tudo, né? Porque o corpo... Meu, direto quando treinava, tem hora que é automático. Você nem pensa, a mão vai. Tanto a motora, né? A memória motora que fica, né? Então é importante isso, né? Geralmente na pré-luta, né? O cara executar bastante aquele movimento. Que nem, ó. Tem a luta do Aldo contra o McGregor. Aí tem um treino do McGregor, tipo, antes. Que ele dá um passo pra trás e solta o diretão. Aí o Aldo veio, aí mostra, fala, caramba. O cara, ele nem esperava por isso, mas o corpo já tava preparado, né? Já tava doutrinado pra aquilo. Você vê que até no vestiário, ele tava ensaiando. Sim, então. Andar pra trás e jogar a mão, cruzar a mão esquerda ali. Quando entrou aquele ali, eu fiquei triste, hein? Vai tomar no nariz. Eu não dormi, mano. E o engraçado é, tipo, você assiste com algum amigo que não treina, ele fala, pô, maior sorte. Pô, mas o cara treinou seis, sete meses. Pra aquele golpe ali, mano. Pra aquele movimento. Mas é que treze segundos foi embaçado. Por que aquela luta do Aldo foi uma luta muito esperada? Porque primeiro ele tava marcado a luta entre eles. Aí caiu a luta. Porque o Aldo caiu de moto, acho, do Acostela. E aí depois ele pegou o Chad Mendes. Passou o carro assim. Porque no primeiro round ele tomou um salve, né? Depois ele passou o carro no segundo round. E tem toda a expectativa porque o Aldo tinha amassado o Chad Mendes, né, mano? Na verdade, amassada não. Foi uma luta sensacional dos dois, né? Cinco rounds dos dois que eu falei, mano... Aí o Aldo tava naquela lá e ele ganhando o Chad Mendes. E quando foi, mano... Porque foi quase nove meses de espera, então... E também o Chad Mendes pegou aquela luta faltando um mês, né? Um mês. Então é meio complicado, né? Mas ele conseguiu fazer o primeiro round bom, né? E também é a luta da vida, né? Valendo o cinturão. E contra ele, o McGregor, que vende pay-per-view adoidado. Quem não... Se botarem um atleta seu pra ir? Lógico. Tem que ir, né? Se botar o cinturão do maior evento do mundo... Ah, meu Deus, tem que ir, mano. Então, aí... Por que eu não dormi? Porque tava muito esperado e aí foi três segundos. E até você falar isso, é importante que a gente tem uma... O Lucas, lá da Capital da Luta, ele fala muito isso, né? Que o atleta tem que estar sempre pronto. Essa é uma frase que ele usa bastante na academia. Então, às vezes, mesmo o cara sem luta, ele tem que estar ativo, né? Bem treinado, bem alimentado. Porque, às vezes, cai uma luta e a sua chance... Seu cavalo passou agora, entendeu? Mas o do Lucas, eu achei meio... Deu uma sacanagem. Botaram ele pra estrear no UFC contra o Edson Barbosa. Que tava voando já, né? Botaram ele, o Lucas Mineiro, né? E aí, mano, ele foi nocauteado, né? Com o... Mano, também o Edson tava voando, né? E era peso leve? Peso leve. E muitas vezes, né? É lógico que o azarão, ele entra ali, porque às vezes... Pra cobrir uma luta, mas às vezes dá certo, né? O cara bem treinado, é o dia do cara, tem tudo, né? Ah, então, o Breno era azarão, né? Era muito grande as apostas deles? Então, vou falar um pouco do Breno, né? É um garoto, assim... Tipo, acima da média, né? Um peso meia a um que ele luta é acima da média. Só que um pouco conhecido, né? Às vezes, pelos eventos que lutou. Então, tipo, agora no combate, a galera tava narrando, tava meio desacreditada, né? Tipo, achando, ah, esse cara de Manaus aqui, esse doido... É bom, mas... Vamos ver, né? Ah, o favorito é outro, mas... Tome e treino, né? Luta é luta, né?